Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje vamos terminar o que a gente começou. No vídeo passado a gente iniciou vários projetos e no final das contas não conseguiu finalizar nenhum. Vamos lá, então vamos começar pelo projeto aqui da usina carvão. Não esquece de deixar o like aí. O pessoal parece que está meio esquecido aí nos likes. Está diminuindo bastante a quantidade de likes nos vídeos. A quantidade de visualização e de inscritos só vem aumentando. Isso é bom, mas a quantidade de likes está diminuindo. O pessoal está meio... acho que não está gostando mais muito dos vídeos não. Eu vou fazer aqui já o sistema elétrico. Tem que trocar alguns cabos aqui. Tem que passar um cabo para lá para fazer a parte da ligação aqui com os... deixa eu fazer isso aqui de ferro que é o cabo potente. Não precisa ser o cabo condutivo potente porque ele gasta metal refinado e a gente não tem. Deixa eu ver aqui. Isso aqui tem que descer até lá embaixo. Para ligar todos os transformadores. Pelo menos não vai dar o ferro. Deu. Pelo menos para essa primeira parte aqui deu. Preciso fazer ainda mais um bloquinho aqui para finalizar. E ainda preciso colocar aqui a parte da automação. Por isso que eu deixei aberto aqui por enquanto. Aqui em cima aqui não faz parte da sala de energia. Posso até pôr uma porta ali para finalizar a sala de energia. Colocando a porta aqui eu acho que já... Já finaliza já a sala. O tamanho correto né no caso. Beleza. Tem que ir atrás de um pouco mais de minério de ferro. Bastante aqui ó. E não está longe. Vamos buscar esse minério de ferro aqui ó. Ele bem rapidinho o Danilo é. Eu nem pedi duas vezes. Beleza. Estamos tranquilos já com a parte do oxigênio tá. Só tem gente ociosa já ó. Vamos aproveitar que ele está ocioso então. Vamos continuar aqui com a parte da expansão da base. Vamos continuar com 4x4 né. Com 4 de altura. Para manter o padrão. Depois se precisar a gente altera alguma coisa. Mas a gente precisa fazer mais banheiro. A gente precisa cuidar um pouco mais do bem-estar da base tá. Por enquanto estamos um pouco mais focados aí na parte da produção de energia. Porque vocês sabem que é importante no late game ter bastante energia. Bastante fontes de energia. Inclusive teve um comentário aí nos vídeos passados. Eu não lembro. Acho que é médico do SUS eu acho o comentário. Médico do SUS. Ele estava perguntando para que 6 células eletrolíticas né. Se eu tenho 3 fumarolas de gás natural. Eu não sei até até que ponto você jogou o jogo. Entendeu. Mas energia nunca é demais tá. Porque energia produzida é energia ganha tá. Energia armazenada é energia perdida. Então não vale a pena você fazer um monte de baterias e armazenar energia. Você vai estar perdendo essa energia tá. Porque as baterias elas desperdiçam. Então quanto menos bateria e mais geradores melhor tá. É melhor você produzir a energia rápido. Ó tem mais ferro aqui. É melhor você produzir a energia rápido do que você... É... Deixa eu tirar aqui. É melhor você produzir a energia rápido do que você produzir energia devagar e armazenar. Tá. Então invista mais em geradores. Tá. Essa é a dica que eu deixo aí para você Médico do SUS. Invista mais em geradores e diminua a quantidade de baterias. Tá. Essas baterias aqui ó. Essas baterias aqui ó. A bateria... Essa bateria comum e a bateria pequena são lixo tá. Isso aí é só para o early game mesmo. Não... Não cai nessa besteira de fazer essa bateria onde o outro se enfiou aqui. O legal é que ele não consegue escavar né. O... Essa parte aqui o Kennedy. Ele tá como quem falar nisso? Como é que tá as profissões aqui? Ó o Codex já pegou aqui ó. Office Boy. Vai ser agora mensageiro. Então façam a rotação das profissões tá. Ó o Gato Náutico. O Rodrigo. Esquiavo. Beleza. 100%. 100%. Ó o Danilo completou aqui 100%. Acho que agora ele já pode ser... Ele já foi engenheiro aqui só atrás. Agora ele pode ser exelador. Tá. Para ele ficar no máximo do poder de carga aí. Aí beleza. Tá todo mundo empregado. A Camila não tá nem aí. A Camila também não pode... Quebrar o... O cloro. Ou a... A barrela. Aí beleza. Temos mais ferro já. Temos mais 7 toneladas de ferro. Já dá para finalizar isso aqui já. Vamos lá então. A parte aqui dos... De fora aqui tá feita. Deixa eu puxar minha colinha aqui do layout. Porque esse layout aqui é meio complicado. De serrar algum fio desses de alta potência aqui. Tem que desconstruir e fazer de novo. Porque ele tem que passar pelo lugar certo. Então vamos lá. É... Aqui na bateria. Aí aqui... O fio passa... Por aqui. Acho que por aqui. E por aqui. Acho que aqui não tem muito o que errar não. Porque... Ah, esse aqui vem por aqui. Beleza. Este aqui. Passa em linha reta para cá. E vem nesse outro gerador. Este vem para cá. Este sobe aqui. Passa em linha reta até fechar ali o outro lado. E este aqui finaliza vindo para cá. Ou fecha aqui também né. Fazer uma redundância. Está vendo? Olha o problema aí. De fazer antes de fazer a automação. Ainda bem que eu tenho duas toneladas aqui de... Já ligou ali o gerador. Fechar assim. Para ficar legal. Aí. Vou dar uma acelerada nisso aqui. Porque esse gerador aqui não era para estar ligado. Desativar ele o mais rápido possível. Agastando meu carvão. Tá? Aí a primeira parte está feita aqui. Agora a segunda parte é a parte da entrega dos... Do... Do carvão aqui de maneira automatizada né. Então tudo isso aqui. Toda essa construção aqui. Ela é feita exatamente para esses coletores aqui. Serem colocados nessa posição aqui ó. É um aqui. Um aqui. Um aqui. Certo? E um aqui. Isso aqui é para todos os coletores. É... Deixa eu já acelerar isso aqui. Conseguir alcançar o... Deixa eu desativar essa bateria aqui ó. Beleza. Todos os coletores conseguir alcançar todos os geradores a carvão. Tá? A quantidade de coletores não importa tá? O importante é estar dentro dessa sala aqui. Deixa eu ver se a sala foi... Ó. A sala está completa. Sala de energia está completa. Aí desligou. Deixa eu ver aqui. O que que falta? Falta a parte da entrega né. Que são os receptáculos. Aí vai um receptáculo atrás de cada... Um aqui. Um aqui. Aqui vai um de cabeça para baixo. E aqui vai outro de cabeça para baixo. Certinho. E aí o trilho... O trilho não importa né. O trilho pode passar por onde você quiser. Fazer assim. Fazer assim. Ele sempre vai entregar. Tá? E aqui na parte de cima aqui... A gente coloca o receptáculo com um autocoletor. Aqui eles vão ter sempre energia, tá? Porque eles vão estar conectados no cabo aqui... Potente né. Vão ter sempre energia. A bateria... Estão ligando já tudo aqui. Acho que eu já posso ativar de novo este. Aqui em cima tem que ir o carregador de transporte. Para finalizar. E mais um autocoletor. Não esquece de pôr os armazenadores de carvão, tá? Para armazenar o carvão. E aqui em cima mesmo a gente pode fazer a parte do... Da produção de carbono... Carbono refinado. Vamos pôr dois aqui. Dá 40 toneladas de carvão né. É o que eu tenho no momento. Mas tem muito mais para pegar. Vamos colocar aqui prioridade 9. Minério consumível. Carvão. Aí agora eles vão pegar o carvão e jogar aqui dentro. Vai um autocoletor aqui. Logística. Autocoletor vai aqui. Aí eu posso colocar mais uns dois fornos aqui. Que é o suficiente, tá? Para produzir o carbono refinado. Não precisa mais que isso. Não gasta muito para fazer o aço. E a gente já puxa uma linha já. De energia daqui ó. Prontinho. Vamos acelerar essa encrenca aqui. Tudo certo. Eu não vou jogar nada de metal refinado aqui dentro. Para ser atualizado. Porque eu não tenho uma fonte ainda infinita. Eu preciso ir até o espaço lá para resolver isso. Por isso que eu já estou criando o Drekos já para produzir o plástico. Eu achei uma fissura de petróleo né. Eu poderia até começar a produzir algum plástico já por aqui mesmo. Eu tenho condições de puxar energia. Bastante energia para lá. Através dessa... Desse sistema aqui ó. Eu posso puxar muita energia para lá. É... Aqui está funcionando tudo bem. O gás... Vai pouca sobra para lá ó. Vai enchendo aqui aos poucos tá. Aí quando... Toda vez que abre ali a porta ali. Aqui embaixo aqui. Sai um pouco de óxido de carbono. Tá. Aí quando sair a quantidade correta aí de óxido de carbono. E só tiver oxigênio aqui. Aí eu deixo ele entrar por aqui. Para tratar dos Drekos. E coloco uma saída de oxigênio aqui. Igual eu fiz na outra base. Aí você fala. Pô Marcelo. Precisa de um espaço desse tamanho para criar Drekos. Cara. Precisa não precisa. Só que a realidade é que quanto mais espaço você tem. Mais Drekos você consegue criar. Tá. E quanto mais Drekos mais plástico você vai produzir mais rápido. Entendeu. Então é por isso que eu utilizei esse tamanho inteiro aqui. Esse espaço inteiro. E eu crio Drekos mesmo sem contar. Tá. Essa quantidade de Hangarver aqui. Vai ter que dar até a hora que os Drekos começar a passar fome. Tá. Se morrer de fome. Problema é deles. Tá. Eu vou criar Drekos aqui. Até essa quantidade de Hangarver aqui não ser o suficiente. Beleza. Vamos ver aqui. Aqui vai carvão. Cadê. Minério consumível. Carvão. Aqui a prioridade tem que ser 9. E esses dois aqui a prioridade tem que ser 8. Faltou ligar o cabo potente ali em 2. Cadê. Aqui ó. Este. E este. Aqui a prioridade pode ser 1. Desses receptáculos aqui. Prioridade 1. Aí beleza. E aqui pode ser 5 mesmo. Limite da carga de bateria 100%. Estão retirando o carvão daqui. Porque aqui a prioridade está 9 ó. Então aqui agora eu vou passar para a prioridade 8 também. Para ficar equalizado. E agora eu vou começar a puxar as linhas de energia para a base. Para. Bom. Já já né. No caso eu precisaria de mais metal refinado. E eu estou com um pequeno problema de metal aqui na base. Preciso derrubar mais um pouco de metal. Mas não vier aqui. Aqui. Beleza. E está pronta a estação de geração de energia a carvão. Limite da bateria 85%. Ligar aos 10%. Aqui já está tudo certo. Já posso fechar. Fazer um de cada vez. Mas não consegue construir o de baixo. Muito bom. E agora vamos passar aqui para a segunda fase. Que é a parte aqui do gás natural. Vamos ver. O que eu posso fazer aqui. Já está pronta aqui a parte das portas. É. Que eu preciso pôr uma bomba aqui dentro. Posso pôr mais uma porta ali. Não precisa ser todo esse espaço aqui não. Uma bomba de amálgama de ouro. Claro. Assim. Vamos fazer a parte da automação. Aquela de sempre. Opa. Porta buffer. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Porta filtro. Essa aqui tem que ser a primeira a abrir. Então é daqui que vem o primeiro cabo. Essa aqui. Esta vai aqui. Esta vai aqui. E esta vai aqui. E esta vai aqui. Aí se essa aqui é a primeira a abrir. Então é por aqui que a gente começa a intercalar a ligação. Saída na entrada. Esta construindo a bomba já ali. Opa. Vazou o meu. Caramba. Não era para ter tirado isso aqui. Rápido. 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 Como é que vai funcionar esse sistema? Vai funcionar do mesmo jeito que o outro lado lá Uma porta end com sensor de pressão, tá? Mesmo esquema Então a porta end provavelmente ela vai ficar desse lado aqui, aqui dentro Deixa eu ver aqui como é que ela vai ficar Ela vai ficar, acho que aqui, é exatamente aqui Aqui eu tenho que ir para o outro bloco Assim, a saída dali tem uma porta não, para finalizar o circuito, né? Aqui tem uma porta não E vai aqui Construiu ali a paredinha já Este liga aqui Aqui vai o sensor De pressão E aqui, liga aqui, prontinho Tá pronto o sistema Aqui a gente põe um temporizador, né? Para a gente poder controlar essa bomba aqui A funcionalidade dela Vamos pôr mais uma porta de segurança aqui Deixar um espaço mais ou menos assim Tá dormente, beleza Volta em... não sei, tem que analisar Vamos analisar então Aqui eu preciso construir uma escada aqui dentro Para poder Finalizar essa parte aqui de cima Aqui não pode ter escada, porque vai o sensor Sensor de ar E... tá pronto o sistema Da segunda... Segunda fonte de energia Segunda fumarola Vamos isolar ela, aproveitar que ela está dormente Já vamos isolar já Com o absalito mesmo Opa Vamos isolar ela nessa altura aqui Ali, vocês só vão alcançar com a escada E aqui tem que fechar com o absalito também Eficiente demais esses duplicantes, né? Fazer essa porta aqui Começou a passar um pouco de gás natural para lá Muito bom Então vamos preparar aqui a estação de controle Esta vai aqui Como é que a gente está de metal? Tem quase 10 toneladas de ferro já Pegou lá do outro lado E aqui a gente repete O esquema lá do outro lado Aqui O padrão Aqui a gente vai ter que passar a parte da bomba, né? Para tirar a água poluída que vai acumular aqui nessa parte de baixo Só que aqui está errado esse bloco Esse bloco tem que ser permeável Aqui vai uma bomba De amálguma de ouro Muito bom Tudo certo aqui Como é que ficou lá o outro lado? A automação Coloquei uma memória alternada Tá Beleza, lembrei Lembrei não, né? Colei Aqui vai funcionar Quando estiver acima de 2kg Já posso Vou para funcionar já Mas Vou dar mais um tempinho Preciso construir o cabo de automação daqui Tem que ser aos poucos, tá? Aqui não tem jeito Um de cada vez Então continuando aqui Com a parte da automação Já estou fechando de uma vez Já a segunda fonte de energia Olha lá Tem carvão suficiente Lá em cima Tem carvão Indo aqui No sistema de logística Tem carvão Em todos os receptáculos Está todos cheios Limite da carga Opa Faltou ligar Faltou um aqui Está fechada A sala de energia Beleza Onde mais? Aqui a memória alternada Foi aqui que eu coloquei? Não lembro Acabei de olhar e Ah, tá certo Foi lá mesmo Uma alternada Aqui Este liga aqui Este vem pra cá Este pra cá E dois Sensores hídricos Falta ligar os cabos aqui, né? Vamos ver se ele consegue Abrir e sair Não consegue Trava Aí, conseguiu Próxima atividade 14 ciclos Beleza Liga aqui A parte da energia Aqui Tem que colocar o bloco O adaptador Potente Um aqui Já tem que preparar o cano de saída, né? Senão depois eu não consigo entrar aqui Cano de apsalito Então, esse cano aqui Ele vai sempre trazer água poluída Então eu posso atravessar ele pra cá Esse cano aqui Ele vai sempre trazer água poluída Tá vendo daqui Tá dormente, né? Volta em 26 ciclos Tá Aqui por enquanto Tá tudo certo Deixa eu só conferir ali A parte dos cabos É isso mesmo Passa o cabo por aqui Por aqui Tem que fechar Essa parte de cima Igual eu fechei a outra lá É que eu não preciso Pôr outra bateria inteligente Na verdade Essa parte aqui de cima Ficou meio Vai ficar Vazia Porque eu também não consigo Pôr outra fonte de energia Aqui dentro, tá? Não adianta Qualquer outra coisa Que eu tentar fazer aqui Vai exceder o tamanho da sala Então aqui Só resta passar os cabos Bloco permeável Acho que é assim, né? Aqui eles vão construir isso aqui rapidinho Depois eu só fecho aqui As duas laterais E aqui em cima Fica vazio mesmo Porque o mais importante É essa parte aqui de baixo Vamos configurar aqui Vamos configurar aqui A memória alternada Quando chegar a 200kg Acima de 200kg Ela vai ligar E quando estiver abaixo de 10kg Que é o máximo que a bomba puxa Abaixo Quer dizer Ela vai resetar Aí preciso de um cabo De alta potência Ligado aqui Para depois finalizar Essa parte Com outro cabo aqui Aí, boa Vamos puxar agora Os cabos de alta potência Certinho Aqui vai sair outro cabo Interessante é que eu tenho muita planta do frio E eu vou poder fazer isso aqui Eu nem tinha me ligado nisso Quando eu bolei esse layout Mas eu vou poder fazer isso aqui Vai caber quatro plantas do frio Certinho aqui dentro Aqui eu posso colocar uma ainda Aí não tem espaço para mais nenhuma Mas já vai ajudar já A resfriar E eu posso colocar lá do outro lado também Plantas do frio aqui Nesses espaços que ficaram aqui Cabe certinho Aí que beleza Layout praticamente perfeito Resfriamento Água Excesso de água Movimentação de gases Tudo praticamente perfeito Eu não vou falar perfeito Porque não tem perfeição Sempre falta alguma coisinha Beleza Construiu ali E agora aqui A gente fecha aqui Para finalizar a sala Tem planta do frio? Eu tenho quatro plantas do frio já Na verdade Eu tenho um monte de planta do frio Para ir buscar E agora vamos puxar a tubulação Tubus de absalito Como é que eu vou puxar Essa tubulação Vou puxar pelo lado Porque eu saio Puxar aqui assim Igual eu fiz do outro lado Olha quem se trancou ali Inteligente Ficar de castigo ali um pouco Fazer assim que é mais simples Controlar os gases Quem é o inteligente Aqui Ah, são dois Consegue sair assim? Consegue Aí ó Já vai começar Já a resfriar O problema é que tem cloro aqui Para resfriar A porcaria do cloro O cloro é praticamente O absalito Dos gases Mas a condutividade térmica Do cloro é 0.008 É muito ruim E falta um cabo aqui Para finalizar o sistema E já começar a puxar Esse gás natural Essa bomba Por enquanto Fica desligada E a saída Do dióxido de carbono A gente pode continuar Mandando para cá Para esse sistema mesmo Ficou bom Tubo de gás Não ficou o ideal Mas ficou bom Eu não vou puxar É, vou puxar por aqui Por dentro Agora nós já temos Já uma fonte de energia Decente já Para o late game Pronto Muito bom Como é que estão os dreckos Aqui Esse aqui fugiu Laça o bicho Como é que é Tem que se inverter Isso aqui Vamos tirar Esse cloro daqui Como é que eu vou tirar Esse cloro daqui agora Acho que por aqui Eu consegui tirar ele mais fácil Vou colocar uma bomba aqui Vou fazer um reservatório Para colocar qualquer coisa Que vier aqui Tubos Só a entrada E Energia E um controle Sempre coloco Um controle de automação Nas bombas Sempre coloco Nas bombas de gás O mais simples possível Aqui só um temporizador Para a gente conseguir controlar Muito bom Começar a tirar esse cloro Daqui Está me atrapalhando muito Como é que está aqui Aí Boa Bom Terminamos Dois projetos Espera aí Que faltou alguma coisa Aqui Essa sala aqui Ainda está muito Ah Falta fechar aqui A sala não está fechada Essa é a realidade Eu vou pôr uma porta E ali vai Para finalizar aqui O sistema Ah não Está certo É a energia Anotou Vou acelerar isso aqui Boa Volta em 11 ciclos Caramba Sem alicerce Errei a posição É aqui É aqui Preciso começar a tirar Esse cloro O removedor De carbono Vai conseguir Puxar Primeiro A realidade É que eu tenho Muita água Já Eu já tenho Muita água Muita água Mesmo A quantidade De água Que eu tenho Aqui Mais a quantidade De água Que eu tenho Nos reservatórios Fora o que Eu ainda vou Produzir Está ficando bonito Agora eu vou Dar uma concentrada Na base Provavelmente Só finalizar Esses projetos Todos Olha lá Já está dando Certo aqui O petróleo Já está Derretendo o bioma Já está fazendo O serviço dele Como eu falei Provavelmente Esse aqui Vai derreter Primeiro Esse aqui Vai derreter Primeiro Não Na verdade É Esse aqui Derrete primeiro O ponto De congelamento Dele É Menor Voltando Cadê Finalizar o projeto Para não fazer As coisas Pela metade Igual no vídeo Anterior Aqui Eu vou proibir O acesso Dessa porta Que ninguém Passa E aqui A gente Coloca Acima De 2kg Ou acima De 1kg Também Vai dar Uma Começou A armazenar Já Um breco Aqui vacilando Estou muito Eficiente Esse duplicante Meus trabalhos Olha lá O Arthur E a Lígia Arthur E a Lígia A Lígia Mal entrou E já Entrou no episódio Passado Se eu não me engano E já é Engenheira O Kennedy Já pode ser Encanador Cadê o Kennedy Encanador O Alessandro Caos Vamos colocar ele Aqui Para Ser nosso Artista A gente Vai usar ele Muito Fechar aqui Para fechar A sala Assim que Fizer Essa porta A sala Vai ser Concluída Vou ter que abrir Vou ter que abrir aqui Faltou Beleza Beleza A parte do encanamento Está quase pronta Tubulação Quer dizer Encanamento Tubulação Mas por enquanto Desliga Deixar acumular Mais cloro Como é que ficou Aqui a quantidade 71 kg de cloro 3 kg de dióxido De carbono Beleza Agora Vamos deixar Assentar mais um pouco Esse gás E a gente Liga de novo Está vendo Tem muito Concentrado Aqui O ideal Seria até Eu fazer Isso aqui Colocar aqui No canto Um bloco Permeável Para isso Descer E aqui Também Para ajudar Na descida Aqui do gás Talvez aqui Também Beleza Tem o ovo De dreco Já tem o ovo De dreco Vamos Incubar Nada de dreco Plástico Por enquanto Beleza A gente Também Não começou Faz muito Tempo Aí Fechou Aqui E Segundo Projeto Completo Nessa Tubulação Aqui Vai estar Completo Mesmo Certinho Certinho Só falta Metal Refinado Como a gente Ó Vamos Aproveitar E vamos Mexer Nesse vulcão Aqui Ele está Dormente Eu acho Ele está Dormente Vamos analisar Ele Vamos abrir E vamos Isolar Ele De uma forma Aqui Que eu consiga Utilizar Depois Armazenar Muita Lava Muito Magma No caso Deixar Deixar Um espaço Aqui Para ele Poder Fazer Um espaço Mais ou Menos Assim Bem Generoso Assim Amazenar Bastante Aqui Só que Para fazer Isso Eu preciso Entrar Lá Sobe Aqui Abre Aqui Na verdade A escada Aqui Ela tem Que ser De Absalito Aguentar Aí A Temperatura Ela vai Derreter E Não Esquece De Limpar Tá Um Pouquinho De Ferro Que eu Tinha Ele Derrubou Aqui Embaixo Acessar Por Aqui Poder Ter Acesso O Ferro Que caiu Ele Mais Carvão Aqui Carvão É Uma Beleza Eu Acho Que Talvez Tenha Espaço Aqui Para A gente Brincar De Fazer Uma Turbina Funcionar Aqui Talvez Até Duas Uma De Cada Lado É Eu Não consigo Medir Porque Não Tenho Plástico Estou De Olho No Ovo Aqui Se Aparece Ovo De Draco Plástico Essa Porta Aberta Não Precisa Ficar Fechada Ela Já Vai Ganhar O Bônus Da Sala Essas Portas Podem Ficar Tudo Aberta Construíro Aqui Construíro Aqui Beleza Já Posso Botar Essa Bomba Para Funcionar Assim Que Ela Tiver Eletricidade Eu Pode Fichar Daqui Mas Eu Não Vou Ter Metal Suficiente Para Ligar Ela Como É Que Está Esse Cabo Aqui Está No Centro Da Base Eu Preciso De Mais Metal Refinado Não Tem Jeito Mas Antes Eu Tenho Que Finalizar Todos Esses Projetos Aqui Vou Preciso Limpar Tudo Aqui Dentro Então Já Tenho Que Deixar Preparado Aqui Um Compactador Por Aqui Assim Tá Bom Ah Que Legal Não Tem Acesso Aqui Pode Ser Granito Tem Granito Aqui Perto Beleza Eu Preciso De Muito Metal Refinado E Eu Infelizmente Não Encontrei Nenhum Vulcão De Metal Refinado Eu Poderia Tentar Dar Mais Uma Explorada Nessa Parte De Baixo Aqui Pra Ver Se Encontro Alguma Coisa Mas Acho Muito Difícil Ter Mais Alguma Opa Tem Mais Alguma Hum 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 É Um Vulcão Vou Tentar Descer Lá Se Um Vulcão De Metal Refinado Desce Aqui Desce Aqui Entra Aqui Tem que Tomar Cuidado Com O Gelo Tá Onde Tem Gelo Não Posso Confiar O Caminho Pelo Gelo Aqui Vai Ser Gelo Mas Não Tem Jeito Comecei Errado Aqui Destruir Isso Deixa Eu Ver Caramba Como é Eu Não Vi Isso É Um Vulcão Com Certeza Metal Refinado Não Pode Ser Outra Se For Um Vulcão Pequeno É Muito Azar Ou Então Outro Vulcão Caramba Só porque Eu falei Que Talvez Não Tinha Mais Nada Vamos Descer Assim Agora Peguei Neve Aqui No Meio Do Caminho Vai Me Atrapalhar É Fazer O Seguinte Então Desce Aqui Ele Consegue Entrar Aqui Aqui E Aqui A gente Descobre Já O que Que É E Já Abre Ou Não Vamos Descobrir O que Que É Ok Tá vendo Às vezes A gente Acho Que Já Explorou Tudo No Último Lugar Lá No Canto Tinha Um Vulcão E Pode Ser Exatamente O que Eu Estou Precisando No Momento Que É Metal Refinado Precisando Muito Inclusive O Vulcão De Metal Refinado Agora Reservaria Todos Meus Problemas Até Eu Chegar No Espaço Porque Eu Não Quero Produzir Essa Quantidade De Metal Refinado Eu Quero Que Tenha Algum Vulcão Para Eu Poder Utilizar Ele Vou Pensar Pegar As Plantas Do Frio Lá vai ele É o Danilo Danilo Quebra Aqui Danilo Caramba Vai Dormir Como é Que Tá Aqui O Sistema É Falta Ligar Né Falta Ligar Tudo Por isso Que Eu Preciso De Muito Metal Refinado Entendeu Eu Não Quero Gastar O Metal Refinado Agora Por isso Que A base Ainda Tá Sendo Sustentada Por Só Um Gerador A Carvão É Só Ele Que Tá Sustentando A Base Só Ele A Base Inteira Você Vê Como Carvão É Uma Fonte De Energia Muito Confiável Aqui Já Encheu Já O Suficiente Já Parou Aqui Então Aquela Água Do Geyser Vai Dar Uma Estacionada Até Começar A Produzir Mais Água Poluída Aqui Daqui 21 Ciclos Ela Volta Atividade E Vou Ter Muita Aqui Ainda Falta Eu Deixa Eu Ver Aqui O que Eu Posso Fazer É Ainda Falta Metal Refinado Para Fazer Os Canos Daqui E Daqui Tá Para Fazer Aquele Esqueminha Que Eu Falei Para Vocês Aqui Eles Vão Finalizar O Vulcão Vamos Analisar Já Vai Analisar Aqui Beleza Nove E A A Gente Já Começa A Limpeza Assim Que Tem que terminar De construir Tudo Aqui Lá vai O Danilo Vamos lá Danilo Alguém tem que Vim quebrar Isso Aqui É o Kennedy Espero que ele Já quebre Já Acho que ele Não cava Apsalito Só vai Abrir o Caminho Só É Ele não Cava Apsalito Ó Renato 100% Agora Vai ser Zelador Camilo Tyron Já Vão Começar Com a Parte Do Cadete Espacial Já É Os Dois Mesmo Só Que Para Isso Eu Preciso De 25 De Moral Eles Estão Com 21 Eu Vou Ter Que Liberar Comida Boa Para Eles Vou Liberar Churrasco Vou Liberar O pão Apimentado Que o Churrasco Vai Diminuir A Velocidade Deles Caramba O Removedor De Carbono Não Tá Conseguindo Puxar Já Tem Oxigênio Aqui O Que Eu Vou Ter Que Fazer Aqui Tem Que Põe Uma Bomba Aqui Nesse Canto Leva Tem Que Põe Outra Bomba Aqui Mas Que Gambiar Tem Que Colocar Uma Bomba Aqui No Cantinho Puxar A Tubulação Para Cá Para Essa Saída E Ela Vai Jogar Para Lá Tanto O Dióxido De Carbono Quanto O Cloro É Isso Mesmo A A A A A A Seria Bacana Verdade Vamos Pôr um Filtro Aqui Interrompedor Aqui Beleza Saídinha De Gás Para Sensor De Elemento Aqui E Uma Automação Aqui Energia É Claro Energia Para Cá Energia Para Cá Eu Quero Logo Limpar Essa Parte De Baixo Da Base Que Eu Quero Abrir A Parte Dos Drecos Ali Eu Não Quero Que Fique Entrando Por Aqui Eu Quero Que Entra Por Aqui Para Abrir Essa Porta Aqui E Esse Dióxido De Carbono Começar A Descer O Sistema De Oxigênio Já Está No Esquema Já Está Travado Já Já Travou Já A Parte Do Tu Eu Posso Até Mandar Esse Excesso Aqui Já Lá Para Dentro De Onde Estão Os Drecos Para Mas Antes De Fazer Isso Temperatura Corporal Hum Eu Tinha Construído Alguma Coisa Aqui Para Trazer As Sementes Do Frio De Planta Do Frio Né Vamos Mandar Para Acá Sem Problema Sem Planta Do Frio Conforme Eu For Porque Não Elas Nascem De Novo Tá Ela Cai No Chão E Acaba Germinando Outra Vez Faltou Controlar Essa Bomba Aqui Ele Vai Puxar O Dióx De Carbona Vai Soltar Aqui Vai Converter O Dióx De Carbona E O Cloro Já Vai Direto Para Cá Mas Acho Que Não Vai Ter Espaço Fazer Mais Um Reservatório Aí Só Para Garantir Muito Bom Já Pesquisou Volta Próxima Atividade Em 25 Ciclos Aqui Coletar Tudo 9 E Vamos Limpar Isso Aqui Tá Tudo Aqui Pra Dentro Depois De Fazer Isso A Gente Tem Que Deixar Essa Sala Aqui Em Vácuo Então Fora Tudo Isso Ainda Tem Que Desconstruir Aqui E Fazer Uma Bomba De Gás Vem Aqui Não Quero Gás Nenhum Aqui Dentro Quero Vácuo Total E Rapaz Já Deu 40 Toneladas Caramba 20 Toneladas Desculpa Já Encheu Aqui É Cloro Ligou Falta Construir Esses Dois Tubos Aqui Boa Vamos Limpar A base Vai Puxar Primeiro O Dióxido Carbono Vai Mandar Para Onde Ele É De Direito No Caso Para Essa Saída Aqui Hum Duas Saídas Branca Ai Marcelo É É Acho que Se eu Desconstruir Isso Aqui E Construir Só Uma Saída De Ar Aqui Funciona Porque Aqui Ele Está Confundindo Com Essas Outras Saídas Verde Aqui Só Tirar Aqui Onde Tem Uma Bomba Bombeando O Gás Não Pode Ter Outra Saída Verde Depois De Uma Branca Tá Então Aqui A gente Tem As Entradas Saídas Caso Branca E Ele Está Confundindo Com Essas Verdes Que Tem Dentro Do Mesmo Sistema Só Queria Que Alguém Viesse Aqui Desconstruir E A Temperatura Corporal Aqui Pegou Aqui Desconstruiu Acho Que Se Eu Fizer Isso Aqui Resolve Outra Saída Outro Tubo Já Tem Gente Já Ocioso Já Quatro Ocioso Como É Que Ficou Lá A Parte Do Copiar Aqui Pronto Já Tem Trabalho Para Vocês Vim Fazer Aqui Uma Bomba Aqui Tanto Faz Essa Bomba Aqui É Só Para Jogar Para Fora Mesmo Todo Esse Gás Beleza Preciso De Energia Tá Eu Vou Vou Que Puxar Uma Fonte De Energia Aqui De Qualquer Maneira Mesmo Que Seja Por Aqui Assim É É Melhor Puxar Por Aqui Falta 25 Ciclos Ainda Mas Eu Já Quero Já Deixar Aqui No Esquema Já A gente Parar Com Esse Negócio De Começar Os Projetos E Depois Ficar Parando Ó Nesse Episódio A gente Finalizou A Parte Dessa Usina Ei Falar Nisso E Lá Embaixo Ai Cabeção Desce Aqui Desce Aqui Desce Aqui Consegue Passar Por Aqui Abre Aqui Beleza Eita Só a cabeça Azua Todo mundo Zelador Ou encanador Não deu Ainda Mais um Tinha 60 Toneladas De material Ali dentro Não 60 Não Tinha mais De 40 Isso aqui Não vai dar Não é possível Que isso aqui Vai dar Mais Mais 20 Toneladas Por Por Embaixo Ainda não Foi Mas voltou Vamos aproveitar 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 Pegou A planta Do frio Levou Para lá As plantas Do frio Que tinha Aqui Ok Aqui Ele consegue Ele consegue subir Se você baixe, é melhor. Um pouquinho de voo para Mito. O problema é que a neve está no meio do caminho. Ali embaixo primeiro. Por favor. Boa. Vai ser muito bom se for. Minhas chances são altas de ser um vulcão de... Puta, é outro vulcão. Pior que eu abri o vulcão. Eu preciso fechar ele de volta. Vou fechar ele de volta. Ai ai ai. Essa foi boa. Eu tinha uma chance ai de encontrar um vulcão de metal refinado. De mais ou menos, sei lá, 80%. Tem duas chances para um vulcão pequeno, um vulcão normal e três vulcões. Seria dois... Seria três em cinco. Caramba. Eu tinha três chances em cinco de encontrar o vulcão de metal refinado. E eu acabei achando dois vulcões comuns. Ok. E com mais essa decepção... Laçar esse bicho aqui se der. ... E vamos finalizar o episódio. Aproveitar para tirar todo esse gás que tem aqui. Mas já está em sobrepressão aqui. Caramba. A gente tem dois quilos de oxigênio aqui. Limpou tudo. Limpou tudo. Agora fecha com o absalito. E... Larga esse bucão. Ih, peraí. Tem que tirar esse negócio daqui, senão esse aqui vai cair lá dentro. Boa, tinha 43 toneladas lá dentro. Pronto. Isola. Muito bom. Quer dizer, muito ruim, né? Já temos planta do frio para pôr aqui. Temos duas. Vamos já... Abusar das plantas do frio. Tem muita planta do frio nesse mapa, inclusive esqueci de comentar, né? Mas tem realmente uma quantidade impressionante de planta do frio nesse mapa. O que faltou de vulcão... De metal refinado. Tem de planta do frio. Bom, infelizmente não tem vulcão no mapa. De metal refinado. Encontrei dois vulcões. Acho muito difícil ter mais alguma coisa. Eu poderia até, sei lá, explorar mais um pouco. É possível encontrar estruturas nessa parte aqui do petróleo, tá? Mas eu acho muito difícil que ainda tenha alguma coisa nesse mapa para ser encontrada. Talvez aqui, mas aí... Também tem bastante reservatório de petróleo, né? Só que eu vi se foram quatro até agora. Acho que foram quatro. Não. Dois. Onde eu vi quatro? Ficando maluco. Preciso... Acho que eu nem vou explorar aqui não. Acho que não vai ter nada não. O negócio agora é... Focar aqui na parte da... Vamos ver se deu certo aqui. Aí, deu certo. Olha lá. Quando for oxigênio, vai continuar na base. Quando for dióxido de carbono, o... Removedor de carbono vai remover. E quando for cloro, vai para os reservatórios. Lá em cima. Deixa eu ligar essa bomba aqui. O que acontece? Está mandando dióxido de carbono para lá. Não queria. Não, espera aí. Desliga. Estava sobrando só oxigênio na base agora. O objetivo está sendo completo. Tem oito duplicantes ociosos. Sinal que não tem mais nada para fazer. E... Vamos finalizar o episódio por aqui. O que eu vou fazer então entre esse episódio e o outro? Eu vou limpar essa parte de cima aqui da base. Finalizar aqui. Construir tudo o que tem para construir. Fazer a limpeza. E aí a gente começa o próximo episódio dessa parte aqui. Beleza? Valeu e... Como está a temperatura? Vamos dar uma controlada na temperatura também. A gente já tem o suficiente já de... Muito, ó. 245 kg de hidrogênio a menos 160, quase. Rapaz, isso aí vai ser... Quando começar a usar vai ser bonito de ver. Beleza? Valeu e... Falou. Todo mundo paradinho. É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí